Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Amigos, hoje eu quero trazer uma corrida online aqui no Forza Motor Esporte para você e falar um pouco do update número 3 que vai chegar para a gente a partir do dia 12, terça-feira, aqui no Forza Motor Esporte. Se você quiser participar das nossas corridas, o link da nossa transmissão ao vivo está aí na descrição do vídeo. Todos os dias, a partir das 9 horas, 9 e meia, a gente faz corridas online no Forza Motor Esporte. E se você é novo no canal, no final desse vídeo, dá uma olhada na descrição, tem uma lista de dicas completa aí do Forza Motor Esporte para você não ficar perdido aqui no jogo. O update 3 do Forza Motor Esporte estará disponível no início da semana que vem, trazendo para a gente novos carros, um novo circuito de Hockenheim, com as variações climáticas e tempo de 24 horas. E como sempre, a partir de quinta-feira da semana que vem, dia 14 de dezembro, já vai estar disponível um novo evento de modo campanha, rivais mensais e a atualização totalmente completa. Então se prepara porque na semana que vem a gente vai ter aí a atualização 3 do Forza Motor Esporte com muito conteúdo bacana. Nós vamos ter também novas correções que chegarão nessa atualização 3, com foco na melhoria da estabilidade geral e desempenho do jogo, com base no feedback dos jogadores aí que participam dos fóruns do Forza. Um dos destaques aí dessas correções é o reequilíbrio do impacto do downforce dianteiro e traseiro ao ser puxado por um carro. A gente ainda tem relatos de jogadores reclamando com o problema do vácuo no jogo. O vácuo tá muito bom, tá ajudando bastante, mas tem jogadores dizendo que estão perdendo essa habilidade, principalmente quem tá na frente, que é uma coisa que não faz muito sentido. Então nessa atualização vai ser corrigido mais problemas em questão de downforce dianteiro e traseiro ao ser puxado por outro carro. Os desenvolvedores também disseram que estão se dedicando pra melhorar a estabilidade e desempenho geral no PC, vai deixar o jogo ainda mais otimizado, principalmente pra quem utiliza um hardware um pouco antigo. A estabilidade e o desempenho são melhorados em PCs de especificações mais baixas, corrigindo vários travamentos aleatórios em corridas de multiplayer. Ontem eu tive esse problema, do nada o FPS tava subindo e descendo o tempo inteiro, sendo que ele é bem fixo. Aí eu tive que reiniciar o jogo e ele ficou normal. Vai ser corrigido o problema de travamentos aí, pra quem utiliza PCs com GPUs AMD. Reduziu também a ocorrência de bugs onde a pista ou outros objetos se tornam invisíveis durante a corrida. Eu tenho fotos de alguns jogadores que mandam pra mim carros invisíveis, mano. Só mostra o pneu e o motorista, é muito engraçado. E também a gente tem relatos de vários jogadores aí que estão correndo na pista e de repente a pista fica transparente. Esses dois problemas não aconteceu comigo. Também foi introduzido novas opções na seção de narrador de tela na configuração de acessibilidade para narrar sua posição de corrida e o nome dos pilotos à sua frente e os pilotos atrás também. Legal isso aí, dá pra ver que os desenvolvedores, durante as próximas atualizações, eles devem trazer novos tipos de narrações aí pra gente. Isso é bom porque não fica aquela coisa repetitiva, sempre a gente sabe o que vai ser narrado. Tomara que eles continuem trazendo novas narrações aí pra gente durante os próximos updates, pro jogo ficar mais imersivo ainda. Por enquanto, o Forza Motorsport não disponibilizou a lista completa de correções de erros aí e melhorias do Forza Motorsport. Mas quando estiver disponível, vou trazer pra você aqui os pontos mais interessantes. Pelo menos os desenvolvedores estão se esforçando aí pra melhorar o desempenho do jogo nas plataformas, pra deixar mais otimizado, pra gente poder aumentar um pouco mais o nível de gráfico. Depois do update aí 2.0, o meu jogo tá com gráfico um pouco melhor e o FPS tá muito mais estável. Só ontem mesmo que eu tive esse problema e ontem eu tive o primeiro load infinito no modo online, que eu tive que reiniciar o jogo. Então o jogo tá melhorando aos poucos. Eu acho que lá pro ano que vem, no meio do ano, que o jogo vai tá top. Nessa atualização 3, a gente vai ter o circuito de Hockenheim, que é um circuito que eu gosto muito. Infelizmente, esse circuito não tá aí no calendário da Fórmula 1, principalmente porque a gente não tem pilotos dessa região competindo no Fórmula 1. Mas eu tô muito feliz que veio essa pista pra gente, que é uma pista que tem um traçado sensacional aqui. Dá pra gente fazer muita corrida legal. E eu sei que muitos jogadores aí queriam o circuito de Interlagos. Outros acharam que ia ter uma extensão do circuito de Hakone. Mas não me surpreende não ter ainda o circuito de Interlagos. Deve ser uma burocracia muito grande pra trazer esse circuito aí pra gente. Esse circuito de Hockenheim vai chegar aí pra gente com três layouts, que são excelentes traçados aí pra gente. A gente vai ter mais uma opção de circuito aí. O Fosna Motorsport tá crescendo. Deveria chegar pelo menos uns dois circuitos por mês, né? Mas pelo menos eles estão trazendo aí o circuito. Tá com um clima muito bonito, uma atmosfera muito boa, sensação de velocidade bem bacana. É por isso que eu falo que esse jogo vai ficar top lá pro meio do ano que vem. Porque os desenvolvedores vão trazendo as pistas pra gente. Lembrando que na primavera do ano que vem vai chegar a Green Hell. Que a Nuburgrin é aquele circuito o maior que tem. Vai ser muito top pra correr ali. E eu boto fé que pra upar carro ali vai ser melhor ainda. Nesse Update 3 a gente vai ter mais 33 novos trajes de corrida. Então conforme você vai aumentando o seu nível aí até o nível 100, você pode pegar aí os trajes novos que vão chegar exclusivos. Se você já está no nível 100, você já vai pegar tudo. Já vai estar tudo desbloqueado lá pra você ver o que você quer. Vamos ter mais carros Sport Light Cars aí nessa atualização 3. Os carros Sport Light são apresentados no Showroom, que é a loja do jogo. Toda semana aparece carro. E eles estão disponíveis pra você adquirir com desconto de 30% usando os créditos do jogo, tá? Com os créditos do jogo você compra esses novos carros que vão chegar lá na loja. Esses carros podem ser usados no Contemporane Tour, que é um novo evento que vai ser adicionado no modo campanha. Bem como nos eventos Sport Light Series, no Multiplay e no modo rivais também. Esse desconto de 30% eu acho muito besta. Por quê? Ganhar dinheiro é fácil nesse jogo. Difícil é você ter tempo pra você upar carro, né? Os carros em destaque são... Ferrari e Farina Batista, a partir do dia 14 de dezembro vai ter desconto. Ferrari 2022 GTB 296, a partir do dia 21. McLaren Sabre 2021, a partir do dia 28 de dezembro. Aston Martin Valkyrie 2023, a partir do dia 4 de janeiro. E eu não vi na transmissão, mano, mas a partir do dia 11 de janeiro a gente já vai ter desconto aí pra Lamborghini Huracan Super Troféu. Tava demorando pra chegar uma Lamborghini da categoria GT pra gente, só falta BMW Z4 agora. Esses são os carros em destaque que vão ter desconto na loja. Se você não quiser aproveitar o desconto e já querer pegar esses carros com dinheiro, que não é problema nesse jogo, é só você entrar na loja depois da atualização e adquirir todos eles. Agora, pra quem adquiriu aí o passe de carros, nós vamos falar aqui dos carros de DLC que vão chegar pra gente durante a semana aí, do mês de dezembro até o mês de janeiro. No dia 14 de dezembro já vai estar disponível um Corvette 2018 Hashtag 23 Racing TA. Um Buick 1985 Motorsport Performance. A gente vai ter a Lamborghini Super Troféu, só que essa aqui é a versão Evo pra quem tem um passe de carros. Essa aqui é uma versão mais nova do modelo que a gente já vai poder pegar aí na loja. E um Porsche 1983 Hashtag 11, que seria mais interessante ele chegar pra gente se tivesse a Green Hell, que é muito bom correr com ele lá. Então, do dia 14 de dezembro até o dia 11 de janeiro vai ficar chegando aí novos carros durante a semana pra gente, que adquiriu o CarPass. A gente vai ter mais um evento aí adicionado ao modo campanha chamado Tour Contemporâneo, onde, completando quatro eventos, você vai poder pegar uma 2022 Pagani Huayra R. Esse evento eu acho um saco, cara, porque é muita coisa pra você fazer pra pegar um carro só. Cada evento desse aqui é mais ou menos uma hora e meia pulando o Qualify, dependendo do tipo de carro, né, se for classe baixa, por exemplo. Mas se você não fizer esses quatro eventos, você não vai pegar o Pagani Huayra R. Eu ainda não peguei minha Lamborghini Sexto Elemento, que com certeza é um excelente carro na classe R. Outro evento que é sempre adicionado ao modo campanha é o Open Tour, onde não tem restrição de fabricante, só a classe. Por exemplo, vai ter classe C, B, A e S. Você fazendo esses eventos, você vai poder liberar a McLaren 2015 650S. Esse carro tem kit de carroceria, então se você tiver paciência, faz o evento e pega ela. Vamos ter também novas séries de multiplayer em destaque, que a primeira já dá pra você ver lá no modo online do jogo, que já tá chegando o evento da Lotus Eleven. Esses eventos não tem como colocar peças no carro, tá? A transmissão é original e a transmissão é uma das coisas que tá fazendo muitos jogadores abandonar esse tipo de evento. Mas é muito legal se você acostumar a jogar com a transmissão original do carro. A gente vai ter a Fórmula dos Anos 70, que é muito bom de controlar, a transmissão é muito boa. Eventos da GTP, que são aqueles protótipos, vai ser da hora isso aqui. A gente vai ter mais um evento do Mazda Miata, só que aqui não pode colocar peças no carro, tá? E vamos ter um evento de Le Mans também, com aqueles modelos mais antigos, os Ford GT lá, os antigão. Vai ser um pouquinho complicado segurar esses carros aí, dependendo do seu nível de experiência no jogo. Desses eventos aqui, eu não quero perder a Fórmula dos Anos 70. Vai ser muito top andar com o carro do Nick Lauda, que no Fosa Motorsport 5 era apelão demais. E o evento de protótipo, o GPT, porque esse carro também tem uma transmissão muito boa e são excelentes de manobra. Comenta aí o que você achou desse update, como é que tá a sua experiência no Fosa Motorsport depois dessas atualizações. Espero que tenha gostado, dá uma olhada na lista de dicas na descrição e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.